Olá, segunda-feira, 22 de julho, começa agora o Cidade na TV. Após o DETRAN identificar que em algumas situações comer pão de forma antes de assoprar o bafômetro pode reprovar o motorista no teste, o nutricionista explica que outros alimentos também podem gerar esse resultado e por quê. Veja. Primeiro, Valéria, é importante que todo mundo entenda que quando a gente tem o processo da fermentação do pão, o que acontece? Então, por exemplo, lá tem as leveduras e as leveduras em contato com o açúcar, ela vai produzir tanto os gases como também o álcool etílico. Mas a partir do momento que esse alimento é levado ao forno, esse álcool vai evaporar. Mas algumas empresas, o que eles fazem? Eles adicionam um conservante antimofo para que esse produto tenha um tempo de prateleira maior. E aí, essa quantidade, o que parece, pelo que tem sido mostrado aí nos estudos, é que essa quantidade foi colocada de uma forma exorbitante nos produtos. Então, é importante o quê? Que se tenha uma fiscalização maior. Mas aí, lembrando, né, que pensando nessa parte química, né, esse álcool, ele deveria evaporar com facilidade também, tá? Então, mais o que a gente viu pelas pesquisas que foi mostrado pelo Detran, é que foi encontrado uma porcentagem aí acima da quantidade permitida, que foi de 0,12 miligramas aí de álcool, sendo que a normalidade deveria ser 0,05. Então, quer dizer, uma quantidade superior à quantidade que deveria ser realmente estabelecida. Bom, automaticamente, além dessa questão aí do problema do bafômetro, isso pode causar, de alguma forma, um problema de saúde também. Exatamente. Assim, a gente tem que prestar atenção, né, primeiro se essa informação realmente é verídica, né, mas é importante que tudo que se tenha no produto, né, no alimento, que o consumidor saiba do que está sendo consumido, né. Então, se, olha, se o produto tem um valor acima da quantidade recomendada de teor alcoólico, que isso esteja sendo informado também no produto, tá? O que a gente, o que foi verificado nesses produtos é que de 10 marcas líderes aí no mercado, somente duas estavam dentro da quantidade preconizada, né, o restante estava acima da quantidade recomendada. Bom, como você disse, foram algumas marcas, né, e o teor alcoólico desse pão, ele pode se comparar aí também a outros alimentos? Bom, quando a gente fala de fermentação, né, outros alimentos também podem ter esse processo de fermentação. Por exemplo, quando a gente utiliza o kefir, né, que é um probiótico, a kombucha também, ela também é uma bebida também fermentada, né, às vezes quando uma fruta ela fica um pouco mais madura, ela também tem um processo de fermentação, né, então, assim, vários alimentos às vezes podem ter uma quantidade fermentativa que produz algum teor alcoólico. Já é um processo natural isso. Já é um processo natural, mas o que parece que foi ocasionado aí no pão de forma foi essa quantidade de exorbitante, né, de conservante antimofo, então foi o que ocasionou aí esse aumento talvez do bafômetro. Então fica aí o alerta de que a pessoa tenha, né, por costume olhar aí qual é a produção, de que forma é feito aquele produto que ela vai ingerir. Exatamente, às vezes dá preferência às vezes para uma fermentação mais natural, né, um pão mais natural, sem passar por tantos processos químicos, né, eu acho que vai ser uma escolha melhor também para a pessoa. Porque às vezes a pessoa, né, está tranquila aí, está dirigindo, né, ciente de que não vai ter nenhum problema e às vezes não sabe por que, né, que causou essa alteração. Então são aí as informações, as dúvidas e as informações que surgem aí para que a pessoa possa tomar mais cuidado, né, Fabiola? O que o Detran colocou, Valéria, que eu achei super importante, que a partir de três minutos, por exemplo, foi detectado, mas a pessoa tinha consumido às vezes um produto que tinha esse conservante, né, em uma quantidade maior. A partir de três minutos é realizado novamente o teste e isso já não é mais verificado aí, né, não é detectado na corrente sanguínea. A partir de três minutos é realizado, né,